Olá a todos, o meu nome é André Bernardo e bem-vindos ao nosso canal. Sou o aluno do primeiro grau de guitarra e vou tocar uma roca de Eric Clapton chamado Wonderful Tonight. Four. Vamos lá. Vou-vos mostrar como é que foi feito o patch que vou utilizar nesta música. Vou começar por vos mostrar como é que é o som lento sem efeitos. Ao falo vou adicionar um cabo reverb. E também Overdrive utilizando o Tube Screamer que é um dos pedais mais utilizados em todo mundo e também utilizado por artistas conhecidos como Jimi Hendrix e o Scream. Aonde pertenceu Eric Clapton. É isto. Espero que gostem. É. 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 das diversas pistas que rolam o pedal mais utilizado em todo o mundo. Com calma, não é? Sim. Take 5! Take 6! Take 7! Olá a todos! Tchau!